Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? A nossa atividade de hoje do livro de português é das páginas 104 e 105, vamos lá? Atividade 4. Leia o nome de dois animais que aparecem em muitos contos populares, o macaco e o coelho. Então nós temos aí, macaco, coelho. Com os colegas e o professor, leia o nome de cada animal em voz alta, separando as sílabas. E depois escreva as sílabas nos quadrinhos abaixo do nome de cada animal. Gente, aqui a professora não está enxergando. Ah, tá. Agora eu estou vendo mais ou menos. Peraí, então eu acho que macaco começa aqui. Má. Depois vem o cá aqui. E depois vem o co aqui. Aí fica ma, caco, três sílabas. E coelho também. Co, e, lho. Co, e, lho. Muito bem. Então aí é só para a gente separar. Co, e, lho. Engraçado que o e fica sozinho mesmo, viu gente? Tem algumas crianças que falam que não aceitam. Falo assim, nossa professora, mas por que que tem uma letrinha sozinha aí na palavra? Porque a gente fala o e sozinho. Percebam que aqui nós temos sílabas com duas letras, sílabas com uma letra só e sílabas com três letras. Ok? Maravilha. Na letra A. Depois escreva sílabas no quadrinho abaixo do nome de cada animal. Já fizemos. B. Pinte de cores diferentes somente as sílabas iniciadas com a letra C. Então vamos lá. Vamos lá. Então eu vou pintar o K de... Deixa eu ver que cor aqui. Vou pintar o K de roxo e vou pintar o CO de outra cor. Vou pintar o CO de verde, por exemplo. Porque aí são as sílabas iguais. Joia. Vou colocar o CO aqui. De verde. Pronto. Maravilha. E agora a gente vai utilizar o alfabeto móvel e montar novas palavras usando somente as sílabas que você pintou no item B. Anote as palavras abaixo. Gente, olha, sem querer. Eu fiz as palavras que a gente poderia fazer aqui. Lá no nosso caderno. Ó. Cácula. Coco. Por exemplo, vamos fazer coco ao invés de coca, vai? Acontece, gente. Acontece. Olha, transmissão de pensamento. Então vamos fazer o caco. O caco de vidro. E vamos fazer o coco, a fruta. O coco que faz a cocada. Hum, delícia. Bom, atividade número 5. Leia em voz alta o nome de cada imagem. Depois junte as sílabas circuladas e escreva o nome de dois animais. Então nós temos aqui. O milho e o porco. Depois embaixo. Cavalo e orca. E se eu juntar só esse daqui que tá circulado, mi, com o co, o que que vira? Isso vira o nome do mi e co. E se eu pegar aqui só o va do cavalo com o ca da orca, vai virar o quê? Isso, o nome da vaca. Maravilha. Continuando na página 105 agora. Observe as ilustrações e pinte a palavra que corresponde ao nome de cada figura. Então eu tenho os dois começados com o cu. Qual dos dois é cueca? Cue, é, é. É aqui que a gente tem que ver. Então cueca. E o outro tá escrito, ó. É o E aqui e aqui é o I. Qual dos dois é? Isso. É aquele que tem o E. Que faz cueca. Isso. Cueca. Então a gente pinta aqui. Ok? E depois o outro é cola. Co, co. Esse não tem jeito, gente. Esse realmente dá pra descobrir rapidinho. Por quê? Porque o outro começa com M. Aí fica mola. Não tá certo. Então é cola. Se acabar esse vídeo, a gente continua no próximo, tá bom? Acho que eu já vou parar aqui pra gente começar a atividade certinho, tá bom?